E aí galera do YouTube, eu sou o Joi do canal Mangatubi. Galera, vocês viram lá em um vídeo que eu mostrei o meu álbum do Naruto Shippuden que eu comprei. E eu tinha aberto uns pacotinhos de figurinha e muita gente pediu nos comentários para que eu abrisse mais pacotinhos. Então eu vou tentar toda vez que eu comprar bastante, igual agora, abrir aqui com vocês. Então eu comprei mais 15 pacotinhos de figurinhas e logo após a nossa belíssima, digníssima vinheta, vou abrir com vocês. E aí, será que eu vou ter sorte igual da última vez e não vi nenhuma repetida? Será? Então galera, sem mais delongas, vamos logo aqui, ó. Primeiro pacotinho. Lembrando que uma figurinha que eu quero muito, muito, muito é o Zetsu, né? Porque ele é o meu personagem favorito do Naruto. Então vamos lá ver. O Minato. Kabuto. Hidan e Kakuzu. Aqui o time, né, do Kakashi, quando ele era mais jovem. E o Kakashi e o Obito. Então, ó, já o primeiro pacotinho foi bom. Eu não tenho nenhuma dessas ainda, tá? Eu comprei alguns pacotinhos depois daquele vídeo que eu fiz, mas eu não gravei, não. Vamos ver aqui o próximo. Então, um Sasuke aqui, todo negro. O Ai, né, o Raikard. Tem a Kona. Do que, né, qualquer figurinha da Katsuki eu gosto. O Kakashi, ó. O Jiraya, no modo Senin. E o Jiraya normalzinho. Também, mais sorte que eu não tenho nenhuma dessas. Vamos pro próximo. Acho que é a Banca, ó. Já viu que tem uma brilhante aqui. Vamos ver qual que é. Então, vamos lá. Kabuto. O Sandaime. A Tsunade. O Sharingan do Kakashi. Olha, duas brilhantes em uma só. E essa aqui é o Naruto, né, transformado. Acho que é assim. Da hora, né? Tô com sorte, galera. Acho que toda vez que eu gravo, o vídeo eu abrindo os pacotinhos tem sorte. Ó, mais uma brilhante aqui, ó. E, meu Deus do céu. Vamos ver do que você trata. Vamos lá. Parte da Katsuki. Uhul, Zetsu! Mas eu quero a figurinha solo do Zetsu. Ah, Katsuki. Da hora. E olha, veio outra brilhante também. Killer Bee, né? O Jinjuriki. Nossa, olha que sorte, galera. Peguei duas figurinhas que se completam juntas no mesmo booster. Legal. Vamos lá, que agora, agora sai demais. Tô dando sorte. Vocês estão me dando, vocês me dão sorte. Então vamos lá pra mais um pacotinho. Naruto e o Minato. O símbolo da aldeia da areia. Sasuke, figurinha especial. O Tsuchikagi, né? O terceiro Tsuchikagi. E aqui nós temos os futuros Kages de suas respectivas aldeias. O problema é que eu esqueci o nome deles agora. Mas, enfim. Olha, pessoal. Ainda não veio nenhuma repetida, né? É bom, né? Eu manter essa sorte pra fazer todo o meu dinheiro valer a pena, né? Porque não é fácil comprar, ó. Uma brilhante aqui. Naruto. Naruto e Sasuke. Sasuke, né? Com o Susanoo. Aqui a gente tem o Naruto transformado, né? Aqui o Bifo em quatro caudas. E a gente tem aqui o Orochimaru usando um Jutsu. Da hora, pessoal. Vamos lá. Que ainda tem aqui alguns ainda pra gente abrir. Vamos ver o que vai nos esperar nesses boosters, né? Ah, é muito bom. Eu adoro, mano, essa nostalgia de comprar algo de figurino, né? Uma coisa que me divertia muito quando eu era criança. Então aqui a gente tem a Sakura. Naruto. Rock Lee. Jiraiya. E Sakura. Da hora essa figurinha dela. Gostei. Vamos ver o próximo, ó. Mas ainda nenhuma repetida. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vocês estão me dando sorte. Mas por isso que eu amo vocês, né? Vocês me dão muita sorte. Ah, essa aqui é repetida. Essa aqui eu já tenho. Essa aqui é o Gai, né? Uma metade dele. Aqui o Sasuke transformado, né? Do selo amaldiçoado. Jiraiya. E o lindão do Shikamaru, né? Que ele também é o meu favorito, né? Do bem. Ele é o meu favorito. Marrom. Vamos ver aqui o que nos aguarda. Da hora. O Tobi. Figurinha especial. Aqui o Naruto, né? Uma parte de uma figurinha que é bastante. Olha, é aquela da primeira página. Aqui tem o Naruto Alonis. Mas aqui já veio, né? Veio a gente pegou agora. Que é o Jiraiya. Um dos primeiros. E outro Jiraiya. Vamos ver. Ainda tem mais alguns aqui pra abrir. Ai, galera. Vamos ver o que vem nesse. Ah, essa aqui eu já tenho. É repetido. Sakura. Maruto. Uma figurinha de completar. E aqui a gente tem o Jiraiya Tsunade e o Sandaime quando eles eram mais jovens, né? Aquela prova dos Gizos. Então bora lá, galera. Tá quase acabando. Vamos ver ainda o que me reserva. Aqui, a parte lá que o Zetsu invade a reunião dos Kags, né? Pelo menos tem o Zetsu aqui. Mas eu quero a figurinha dele sozinho. Tsunade criança. Orochimaru. O Pen. Figurinha especial. E aqui tem um símbolo. Eu acho que esse símbolo é o do anel do Deidara. Que é céu. Posso estar enganado. Mas. Vamos aqui, ó. Já faltam mais esse e mais três. Vamos ver, galera. Será que vem o Zetsu? O que será que vem de bom aí pra mim? Hum, aqui é uma brilhante, né? Aqui é o símbolo amaldiçoado do Sasuke. Aqui temos a bunda de alguém. Aqui temos uma metade de Sasuke, de Sasuke, ó. Poser. De Naruto e Minato. Itachi, super foda. E Sakura. Da hora esse aqui, ó. Ó a cara dela, ó. Mais um. Vamos lá, galera. Mais dois. Mais dois Viterrinhas, né? Vamos ver o que veio aqui. Kisami. Sasuke. Sasuke. Dois Sasukis. Bonitões. Sharingan. Ikakashi. Figurinha. Pesciaru. Vamos abrir o outro Burushituro. De figuro Nino. Até o lixo aqui já tá caindo tudo. Tá. Naruto. Eu acho que essa aqui eu já tenho. Sakura. Um cara de besta. Outra Sakura. Eles gostam, né? De mandar figurinha duplicada do mesmo personagem. No mesmo pacotinho. Ah, ele aqui eu já tenho. O Hashirama. E o Orochimaru aqui, ó. Escondido na árvore. E vamos ver, galera. O último. Será que o Zetsu ficou no final? Será que ele vem? Não vem? Ó, tem uma brilhante ali. Vamos ver. Vamos ver se vai me dar sorte. Da hora, ó. Mangukyu Sharingan. Do Itachi. Aqui a gente tem uma metade. Isso aqui só por essa feixe, né? Dá pra saber que é o Kisame. Uma outra metade da Katsuki. Eu tinha tirado a outra metade. O Jiraiya lá de sapinho, né? Com a Conan. Com o Nagato. Com o Yohiko. E o Jiraiya criança. E eu vou aproveitar por quê? Esse manolinho aí que tá aparecendo. Ele pediu pra eu também colar as figurinhas no álbum. Só que eu acho que se eu colar... Não sei. Eu acho que vai ficar muito... O vídeo vai ficar muito monó... Monó... Monótono. Monótono. Acho que é assim que se fala. E eu não sei se vai ficar com graça. Mas, em homenagem a você aí que pediu pra eu colar. Como você é um inscrito muito querido. Sempre tá aí nos comentários. Ó, isso aqui, ó. Opa. Mexi a câmera. Estou colando aqui, ó. Por você ter pedido aí nos comentários. Agora, se eu ver que a maioria quer que eu colhe as figurinhas em vídeo. Coloca aí nos comentários. Que eu faço o que vocês mandam. Eu sou lagarto aí de vocês. Seis best, eu faço. Beleza, galera? Então é isso. Esses foram os boosters. Claro que nem... Não é toda vez que eu comprar a figurinha. Que eu vou gravar o vídeo. Mas sempre que eu comprar assim bastante. Eu faço o vídeo e mostrar pra vocês. Foi muito bom. Porque vieram pouquíssimas repetidas. Então a maioria eu vou colar no álbum. E no próximo vídeo que eu fizer de... Tirando as figurinhas dos pacotinhos. Eu mostro o álbum como tá. Beleza? Porque ele ainda não tá muito cheio. E eu quero mostrar ele pra vocês depois de eu colar todas essas. Beleza, galera? Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Lembra de eu ver aqui os nossos parceiros, né? Mundo dos animes que é a página no Face. Kelvin do canal Falando de Mangás. E a página do Arthur que está fazendo o mangá. Então é muito importante que você veja os nossos parceiros. E é claro que você veja também os outros vídeos. Afinal, não é só de álbuns de Naruto que vive o Mangatube. Tem review. Tem comentário de capítulo. Tem curiosidade. Teoria. Então, muita coisa. Então, olha aí. Tudo bem, galera? Muito obrigado. É isso aí. Valeu. Falou e... Tchau!